No começo Eu não vi a doença por inteiro Eu vi só um sinal Roberto Ebraim Cresceu, virou sacoleiro Mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo Foi com uma vagem de dinheiro Olha esse carro Tipo um traficante Americano Toda quinta-feira mudavam de linha E usavam aquele distorcedor de voz Para não serem reconhecidos É um artista, né? Mas às vezes tudo se revela Com um único deslize Ibraim Vem com Encontrei Se ele falava Vai dificultar tudo Era o maior esquema De lavagem de dinheiro Da história do Brasil Alberto Ebraim É um câncer Ninguém combate um câncer Imponemente Ninguém É um câncer É um câncer É um câncer É um câncer Tchau, tchau.